Qual foi uma p***ia que você já fez na sua vida? Que você falou, meu Deus, isso foi uma p***ia. Você é mãe, né? Casada. Acho que foi casada. Solteria tá melhor. Que p***ia casada. É, que é p***ia de casal daí, né? Não é aquelas coisas que às vezes a gente pergunta, vindo aqui, a mina... p***ia de esquina, sei lá, alguma coisa assim. Mas faz muito tempo que vocês estão casados? Faz sete, oito anos. Ô, louco. Você casou com 18 anos. Não, não casou, né? A gente não casou. Sim, mas juntou. Ah, não, mas é casado. Casado. Você, a gente já falou alguma coisa aqui de exibicionismo também. Você gosta de exibicionismo? Gosto. Tá. Qual que é a tua tara? Onde você tem uma tara em se exibir? Onde você gostaria de... Falar assim, putz, assim seria legal. Mano, eu tenho muita vontade na praia. De ficar me exibindo na praia. Mas você queria... Ou só se exibir, tipo... Também. Também. Você se importaria de... Na frente dos outros? Não sei. Não sei. Não nos outros, assim. Tô falando praia grande. Ah, tupido. Mas uma praia... Tem uma galerinha ali. Não muito, mas... Ah, não. Acho que... Não. Não faria. Tá. E como você acha... Essa pergunta é boa. Isso aqui... Vem, neném. Vem, neném. Como você acha... Ou como você falaria pros homens, assim... Como fazer uma mulher chegar no... Ou como você chega... Depende muito da mulher. Mas como você chega... O que tem que fazer ali? Detalhes. Detalhes. Meu... Você chega mais no... Ou na metrô... Ou na metrô... Ou na metrô... Nos dois. Não, mas... Eu não aceito. Mas no... Eu acho que é mais. Você... Mais sem no... Tá.